O amor, o amor, quero só ver se ela vai tirar meu dinheiro, essa sanguessuga Tá, menina, o dia que você já quer comigo, hein? Esse oi de Bila, vamos ver aqui, eu quero só ver esse desafio Sim, tá vendo ela aí? Sim Levante sem topar no copo Não tem como? Não tem como? Quem nunca viu? Tem sim, tem sim, eu quero que você levante sem topar no copo E aí, valendo cem reais Eu posso comprar o que eu quiser Pode ser comprar o que você quiser Ela pode levar pro shopping, eu vou fazer estrago Vai levar pro shopping? É E aí galera, será que ela consegue levar esse copinho? Aí, sem topar E você não topou no copo, mas você não pegou no copo, olha bem Você pode assim, topar no copo e tal, mas você não pode fazer isso aqui Sim, mas eu peguei no copo e deixei o copo em pé, aí Mas se é os dois, amor, os dois Ao mesmo tempo? É aí, deitado, assim, entendeu? Valendo cem reais ou uma compra misteriosa no meu cartão Tinha que estar dando calor Eita, suadeira Tem que botar um ar-condicionado aqui Rapaz E aí? Aí Amor, é levantar o copo daqui pra cá É, pra ele ficar erguindo É, é Já sei Já sabe o que? Já sei Tô nervoso É, eu fico nervoso quando você desviar, sabe? O que é isso? Aí procurar o que é isso? Deixa eu me posicionar Não, espere Só não vale roubar Espere, quem? Não, quem vai roubar quem? Oxi Oxi O que é isso aí? O que é isso aí? Cinta, viu? Cabeçando Ei rapaz, não vale roubar não, viu? Tem que ficar pelo menos uns 10 segundos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 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 nove, 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 nove e meio, nove e setenta e cinco Rapaz, você é uma ladrona da gota Você vai pegar meu dinheiro, cem reais Eu não acredito nisso não Tá bom, já, já valeu Rapaz Ai, que medo que eu tava dando Eu vou ficar aí Consegui Rapaz, você é uma ladrona da gota Não, eu quero a compra misteriosa Porque eu compro o que eu quiser, vai Ai, a conta muito espessa No valor que eu quiser e o que eu quiser Na compra misteriosa passou o cartão Foi menos do que o valor lá Não, não Compre a misteriosa já diz Eu compro o que eu quiser e no valor que eu quiser Se fosse pra pegar o dinheiro, eu pegava o dinheiro Bora, vamos pra se arrumar Pra nós, olha Uh, isso aí Acertei, viu? Iiii Iiii E aí E aí Amém.